O Jean tá indo pra Florianópolis, a bagagem foi despachada, mas antes... Epa! Colocaram a reportagem errada. Daqui a pouco você vai ver essa reportagem que mostra a preocupação de quem tá viajando, né, depois dessa história das goianas que foram presas na Alemanha, né, cada um tá se virando como pode pra tentar sinalizar, marcar, tomar os cuidados na hora de despachar a bagagem, aquela coisa toda. Agora sim, você vai ver a reportagem da posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Goiás. O novo superintendente tem 42 anos, sendo 17 deles dedicados à Polícia Rodoviária Federal. Na cerimônia de posse, ele falou dos desafios da função e das estratégias que pretende adotar. As viaturas e os nossos policiais alocados nos principais pontos críticos de acidentes, ali nós estamos fazendo um trabalho de mapeamento, temos bons resultados, já reduzimos em mais de 50% a quantidade de feridos e mortos nesse primeiro trimestre desse ano, e há toda uma engrenagem preparada para melhorar os números de segurança e fluidez no trânsito aqui nas rodovias do estado. Tiago afirmou que a integração entre as forças policiais vai ser intensificada para fortalecer o combate ao crime. Nós nos sentimos totalmente acolhidos pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, e a proximidade se dá muitas vezes entre um perfil de inteligência e operacional também. A posse foi acompanhada pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira. O superintendente, por conta disso, ele é fundamental na nossa estrutura, ele é quem cuida do pessoal que está diretamente na prestação de serviço à sociedade.